A Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, anuncia a primeira retificação do concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 450 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, como forma de classificação. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva para todos os cargos que está prevista para ser aplicada no dia 5 de maio de 2024. Legenda por Sônia Ruberti